Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Me vem um chiclete, ou uma dose de fleque E um cigarro, ou um amor Pra ver se eu consigo ter um diálogo Pode falar o amor da minha vida Como se eu nunca tivesse visto na vida Cruel, eu sei que é É o mesmo ciclo de amigos, eu piso lá, bota o pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto Lojas, toda a cara é de coração Abraço, casa de Caio do Souza Salve a Deus Cruel, eu sei que é É o mesmo ciclo de amigos, eu piso lá, bota o pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto Vou ter que beijar no rosto Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, fechando a conta Porque não dou conta de ver ela aqui Vou ter que beijar no rosto Tico Importes, moda masculina Patrocinadora oficial da Lambadão Vlogs Maravilha! Maravilha! Eu vou ter que beijar no rosto